E aqui na fazenda do Haroldo, nós já mostramos ele produzindo rapadura. Encontramos uma pessoa muito simpática também, da roça, do jeito que a gente gosta, Dona Zélia. A senhora está boa? Tudo bem, graças a Deus. A senhora que é a matriarca aqui da fazenda, que ensinou esses meninos a fazerem estudo? Meu pai, eu ajudei muito meu pai, deu de criança, a gente trabalhava, tudo junto aí. Aí depois eu casei, hoje é meus filhos que cuidam, que trabalham mais. Mas eu estou sempre aí, junto com eles. E a senhora tem orgulho de ter ensinado esse ofício do interior, que a gente tanto gosta para eles? Muito, muito. Hoje eu estou muito satisfeita. Nossa, eu moro na roça, durou a minha vida toda. Estou com 69 anos. É, mas só para a reação, está bem demais, né? Estou aqui e hoje estou muito satisfeita. Ó, vamos olhar ali. Eu vi que a senhora tem um artinho aqui, né? Tem um artinho aí, ainda para despesas, né? Isso aí, para os amigos, né? Para todos que chegam, né? Olha só, gente, a hortinha da dona Zera. E o que a senhora tem aí na horta? Ah, eu tenho couve, eu tenho mostarda, eu tenho almeirão, eu tenho giló, eu tenho abóbora. Tudo para despesas, tomate. Aí a senhora está fazendo aquele almoço gostoso lá? Sim. Precisou de alguma coisa, só vir na horta? É na hora, é fresquinha. É na hora, é. E eu vi aqui, né? A fazenda aqui tem quantos anos, dona Zera? Hum, na fazenda. Lembra, não? Fiz pergunta difícil? É, deve ter uns 80 anos. Uns 80? Ah, tem. E aí eu vi que tem muita produção de cana, que a gente já mostrou para fazer açúcar mascavo. É, açúcar mascavo, é. E tem também muita coisa de roça aqui. Isso. E o que a senhora mais gosta no interior? O que eu gosto? Por que a senhora não saiu daqui e foi para a cidade? É por causa do sossego que eu tenho, a paz que eu tenho aqui, junto com a minha família, meus amigos todos aí, todos são parentes. Aí nós reúnemos, nós bate papo, nós conversamos, nós tomamos aquele cafezinho, todos juntos. Aqui tudo para mim é tudo irmão, tudo parente. Ah, bom demais. E é bom demais. E a senhora criou a família assim, com essa luta na lida da roça? Com isso, na lida da roça. Nunca morei na cidade, nunca morei. Tem quatro filhos, todos casados. Tem dois hoje mais na cidade. A senhora é mãe do aruco? É, só mãe do aruco. Tenho só mãe de quatro filhos. E todos trabalhadores, toda gente boa. Nossa, eu tenho orgulho por eles. Isso é bom. A melhor coisa que tem é filho bem criado, que vira amigo, vira companheiro. Acho que os filhos estão bem, a gente está bem, está muito bem. É claro, e aquele negócio, não mexe com o filho da gente não, né? Não, não mexe não, senão leva. Fica ruim, a briga é boa. Filho da gente, ninguém pode falar. Para a gente não é ruim, não é ruim não. De vez em quando a gente puxa a orelha, mas não fala de Deus não, né? Puxa, não fala de Deus não, que aí... Agora a senhora falou aí que a senhora gosta de reunir para tomar um cafezinho. Será que tem um cafezinho aí? Tenho aí, tenho cafezinho. Então vamos lá, ué. Vamos lá que a gente vai conhecer a casa da senhora também. A senhora está a quantos quilômetros aqui de Visconde do Rio Branco, da sede? Aqui está, pertinho aí, não tem... Você sabe o que explicar? Vamos passar aqui. Esse aqui já é agregado, né, dona Zé? É, isso aí é. É gerro? Quantos quilômetros? Tem 10 quilômetros. 10 quilômetros. Como é que você chama? Luiz Fernandes. Ah, o Luiz Fernandes está aqui, ó. Vida boa da roça e vai viver uns 100 anos. Ele está morando na cidade, hoje ele está de férias. Ele está de férias. Ah, por isso que ele está quieto aí. Ah, é, está quietinho aqui. Porque normalmente a gente não vê a pessoa parada na roça. Não. O pessoal trabalha muito, né? É, claro que é. Eu até estranhei, foi ele. Isso aí está diferente. Está tudo, né? Está tudo. Está tudo, a roça está... Está muito limpinha. Esse daí não é da roça. É, porque a roça é o seguinte, você leva a Quecara. Quecara, bora na cidade muito tempo. Ah, vou para a roça. É. Chega lá, fica uma semana com a enxada, já volta a correr para a cidade. Justamente. Aventa não, né? Justamente, não aventa não. Ó, você dá licença, nós vamos tomar um café ali com a dona Zé. Porque a roça não é fácil, não. Mas também dá muito prazer. Todo lugar, né, dona Zélia? Tem o lado bom e o lado mais complicado, né? Aqui, ó, mostrar a casa da dona Zélia aqui, ó. Casa de roça mesmo, bem simples. Mas um sossego, olha o que ela está falando que ela gosta da montanha. É, isso aí. Das árvores. Isso, é. Fresquinho, né? E é só ficar num pezinho de serra aqui, né? É, olha aí. Olha que legal, aqui à noite deve ser bem fresquinho, né? Ah, é. Olha o tanto de árvore aí, ó. Gostoso, gostoso. Olha como é que a casa dela fica num lugar bem bacana. É, gostoso. Aí nós vamos agora pra aquilo que a gente mais gosta, dona Zélia. Que é bater um papo. É. Que é tomar um cafezinho, conhecer as pessoas. E mineiro é assim, ó. Recebe a gente. É. É na cozinha. É na cozinha. Olha que bebezinha linda. Que rapaz bonito. Como é que você chama? Ana Paula. Filha da dona Zélia também. É. E esses meninos bonitos aí? Daí é filho do Haroldo. E a Sofia. Ah, é filho do Haroldo e a Sofia aí, ó. É. Ela tá lanchando aí. É. Ela tá lanchando. Ela tá lanchando, nós vamos lanchar. O que que tem pra nós aí, dona Zélia? Nós temos cafezinho? Tem um cafezinho. Ué, mas não tem copo limpo não, nós vamos lavar um aqui? Não, não. Pode deixar, senhora, nós somos de casa. Tem dessa com a gente não, né? Porque eles falam o seguinte, dona Zélia. O mineiro, o brasileiro em geral, né? Que o Rubem Alves que falava isso. Ele recebe quem ele não tem muita intimidade, na sala. Na sala. E quem ele tem intimidade na cozinha, é assim mesmo? É, ué. É isso mesmo. Nós somos assim aqui, ué. O negócio com a nós é assim, o cafezinho na mesa, um biscoitinho. E me fala, dona Zélia, nesses anos todos de vida da senhora, qual a lição que a senhora tira? O que que a senhora conta pra gente, que é um pouquinho mais novo que a senhora? Qual o conselho que a gente dá e qual o pensamento que a senhora tem da vida? Ah, o pensamento, né? Hoje eu tô viúva, né? Fiquei casada há 46 anos. Hoje eu tô viúva. Mas Deus tá me dando muita força, né? Juntamente com meus filhos, que eles cuidam muito de mim também. E com os vizinhos tudo em volta, que não dá muita força, né? Mas graças a Deus é muito bom criar família só num lugar, né? É bom ser mineiro? É bom, é bom ser mineiro, uai. É bom ser mineiro. É só trem bom que tem nessa terra? Então, é uma coisa muito boa, né? Viver é muito bom. Então, resumindo. Tendo família boa e amigo... Tem tudo. O resto é fácil. É, o resto é fácil. Então eu vou pegar meu cafezinho aqui. Tem seu cafezinho. Dona Zéria, muito obrigado. Parabéns pela família que a senhora tem. Obrigada, obrigada. Eu agradeço. Eu agradeço. Eu agradeço pela disposição que a senhora tem. Eu agradeço, graças a Deus. Nessa idade. Eu agradeço. Eu agradeço muito vocês terem vindo aqui, aqui na minha casinha tão simples, né? Uma casinha de gente pobre, né? Mas é de coração que eu recebo vocês aqui. Mas a riqueza, Dona Zéria, é muito maior do que bens materiais. A casa da senhora é simples, mas é rica. É simples. Rica no carinho, na honestidade, no trabalho, não é? É. Minha casa de domingo está sempre lotada, lotada. Isso é bom demais. Lotada o dia todo. E depois cada um vai indo para o seu cantinho, vai embora, né? Eu vou ficando, já vou reposando, né? Meu neto é que mora comigo. Ah, é esse aqui que é o companheiro? É. Daí o Gabriel. Oi, Gabriel. Você que acompanha sua avó sempre aqui, né? Isso. Eu. Tá. Cuida bem dela, viu? Ele está cuidando, né, Gabriel? Não é muita responsabilidade. Não que ela está bem e ela se cuida bem, mas não deixa ela de lado, não. É, oi. Ó, meu café. Estou deixando meu café de lado. Então, ó, muito obrigado pela entrevista. Adorei conhecer a família da senhora. E você aí que está assistindo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal do YouTube, dá um joinha para mostrar que gostou, comentar. O que você achou da dona Zélia? Fala aí para a gente. Você tem uma avó bacana aqui? Você tem uma tia, uma conhecida? Manda mensagem para a gente que nós queremos ir lá também conhecer essas pessoas maravilhosas de Minas Gerais. Acione o sininho para receber as notificações, dê um joinha para mostrar que gostou e manda esse link para o pessoal. Espalha a coisa boa de Minas. Não é só notícia ruim que tem que mostrar, não, né, dona Zélia? Não, a notícia boa são as primeiras que tem que mostrar. É, mas você fica vendo jornal aí, parece que o mundo está acabando. Não, 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 não. Tem gente igual a dona Zélia e o Haroldo fazendo coisa boa. Graças a Deus, eu junto com meus filhos e não tem tristeza, não. Ah, tristeza. Dá um abraço aqui, então. E agora nós somos amigos também, combinado? Que bom. Vou voltar aqui com a minha família e tomar um café com a senhora. Está, está a exposição. Adorei pra você, senhora. Vem mesmo, tá? Eu que adorei, tá? Eu que adorei. Que difícil esse meu, olha. Gostoso, né? É.